Oi gente, eu sou Jennifer Francisco, artivista, multiartista. Eu gosto de colocar o meu ponto de vista através da minha arte. E eu vim aqui falar pra vocês, dar uma conferida no canal da editora Ser Poeta. Que dá muito valor a palavra. Quanto vale uma palavra? Se vocês tem interesse por literatura, pela escrita, pela vontade de colocar a sua arte no mundo. Dá o seu like e ajuda a gente a chegar em 10 mil inscritos. Obrigado por me ouvirem. Obrigado. 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 Obrigado.